Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha Sou cê de luz e ela brilha sozinha Mais de mil rétis no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a grita, quero ver subi, subi lá Cã que na mochila é hidro, eu de cenoura e anjaria eu prefiro Coloca e te dou no vumbigo, difícil mesmo é não sair ferido Lânia gostosa do cabelo longo, que anda de long e que houve um quilo Bola na baia, a gente solta a raia, eu te mostro como se namora o vampiro Baixa essa mão que eu não sou teu amigo, vacilação não cola mais comigo Por onde eu ando eu sempre to tranquilo, elas me recebendo com sorriso Meu sol grudou na pista é um adesivo, e tacar fogo na baga é digestivo Tô pouco me fodendo, mesmo que todo mundo fodendo comigo Ninguém paga minha luz, por isso que ela é minha Sou cê de luz e ela brilha sozinha Mais de mil rest no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é a grita, quero ver subi, subi lá Quero ver subi, onde eu subi Sigo filme forte, vira um foco no holofote fazendo esse cifrão Hoje minha som bate forte na casa de show esquentando o coração Pode ser que o meu jeito vampiro te deixou com um pouco de tesão Posso beijar seu pescoço, mas essa nunca foi a minha intenção Por isso tem coisas que só o tempo vai dizer Tem a peça na gaveta esperando você Olha, nós jambos do cabelo longo, vem morar num castelo e casa comigo Tava lá fora derramando sangue, hoje minha mocega não corre perigo De tudo pode acontecer, mas eu quero pagar pra ver Por trás de um conto de fada sempre tem uma história que acaba infeliz Por ver esse doce veneno que desceu queimando, deixou uma cicatriz Memórias de um passado faz minha lágrima cair sobre esse chão de giz Giz, 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 giz Giz, giz, giz Belece igual viu tinto Agora sim que lindo E que lindo E muito rico E as resumidas A energia nunca cai A gente viaja demais Já tem muito tempo que a trinta comanda Ainda querem me dizer como é que faz Não dá pra dizer nada Ainda querem me dizer como é que faz Não fica calado Ainda querem me dizer como é que faz Sempre que eu tô na onda A noite vira dia Na luz da lua cheia Ela fica tão linda Foi mais forte que eu Não deu pra me esquivar Na lua cheia Mata a sede é sova e me chupa Passei o dia pensando nessa vampira O que tem no fundo daquele olho azul Hipnotiza faz que nem medusa Porque minha alma é meu beck e minha blusa Mas eu uso óculos no chão então nem vai dar Não posso te dar cor do morcego Não dá pra me pegar Vem pagar minha luz Por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais de mil hertz no estúdio Hit nós cozinha Quem manda é a trinta Quero ver subir subir Quero ver subir onde eu subi Yeah Luiz Luiz Obrigado.